E cada é creme, ele faz a é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme E cada é creme, ele faz a é creme Não é bom quando é pequeno, E é malhapáque, E é níbi, Ouvi-vó-be-svai, E é me vó-be-svai.